Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Bitter Blue. Bitter Blue é um livro de fantasia, mais especificamente o terceiro de uma série. Esta série em português foi chamada A Saga dos Sete Reinos, mas só os dois primeiros volumes é que foram publicados cá em Portugal. O primeiro chama-se Grace Link. O primeiro chama-se Grace Link, o Dom de Caza, e o segundo chama-se Fogo. Eu não o tenho aqui porque emprestei a minha melhor amiga, a Ana Lelos, mas eu vou deixar aqui a capa só para vocês cuscarem. E só estes dois é que existem em português. Portanto, a partir do terceiro, ninguém quis mais saber esta série, o que é bastante triste porque é uma série espetacular. Eu vou deixar aqui. Então, esta é uma série de Sete Reinos. Um mais, que lida com magia, mas é uma magia e uma fantasia bastante fácil de entrar. Porquê? Apesar de ter uma aproximação às altas fantasias que nós conhecemos, com universos diferentes, é um bocadinho num nível um bocadinho mais soft. Portanto, não temos que aprender tanto as criaturas, não temos que compreender tão bem como o mundo funciona, porque é um mundo parecido bastante ao nosso, na época medieval, portanto, com reis e com guerreiros. Não é uma coisa que nos estranhe tanto. E, além disso, estas são todas fantasias com uma base em romance. Portanto, torna-se uma leitura muito fácil de entrar e muito fácil de acompanhar, mesmo para quem não é grande fã de fantasia. Então, só para vos explicar este livro, eu vou ter que vos fazer um bocadinho com o texto dos dois anteriores. Se vocês querem ler, se querem mesmo entrar às cegas, este poderá não ser o vídeo ideal para vocês. Eu posso fazer aqui algum spoiler sem querer. Eu vou tentar reduzir ao máximo, tendo em conta que isto é o terceiro livro e que, inevitavelmente, vou ter que dar aqui algum contexto para chegar aqui. Mas, se não querem mesmo saber nada de nada, então, eu não recomendo que vejam este vídeo. Eu tenho a opinião aqui no canal do segundo. Se quiserem saber mais sobre isso, só para vos contextualizar. No Graceling, nós temos, então, estes sete reinos que nos são apresentados e estes sete reinos têm uma peculiaridade. Lá existem Gracelings. E o que é que são Gracelings? São pessoas, normais, que, quando são bebés ou crianças pequeninas, durante esses anos, acontece-lhes uma coisa, que é um dia eles acordam com um olho de cada cor. E isso significa que eles são Graceling e que têm um poder especial, específico. Nenhum poder é exatamente igual. Portanto, as pessoas são únicas, todas elas são diferentes. E os poderes podem variar imenso. Pode ser uma pessoa que tem um talento inato para cozinhar e que é espetacular em tudo o que faz de cozinha e é uma maravilha. Pode ser uma pessoa que é muito boa a nadar, ou a correr, ou que consegue suster a respiração durante horas, ou uma pessoa que é capaz de ter uma memória incrível. Mas pode ser também uma pessoa que é um excelente carreiro, que tem uma força nas mãos sobre-humana, ou pode até ser uma pessoa capaz de ler mentes. Estamos a falar de uma grande, grande variedade de dons que podem ser muito positivos, podem ser bastante perigosos, podem ser tudo ali nos intervalos. Portanto, pode ser um bocadinho de tudo. E no primeiro livro nós acompanhamos a Katza, que é uma Graceling, e ela tem aquilo que acredita que é o dom de matar. E ela tem muitos conflitos com isso. E nós acompanhamos no primeiro livro as suas aventuras e quando ela conhece outros Gracelings e a sua história, que eu não vou contar aqui. No segundo livro, as coisas mudam completamente porque nós estamos num outro reino que não faz parte dos sete reinos. Nem sequer conhece a sua existência. E passa-se 40 anos antes do primeiro volume, o que poderá ser aqui um bocadinho estranho. E nós acompanhamos fogo, e fogo é um monstro. Naquele reino não existem Gracelings, mas existem monstros. E os monstros são pessoas ou animais, exatamente como a gente conhece, mas com cores berrando. Portanto, pode ser um gato de cor-de-rosa, uma águia azul, o que for. E aquelas cores assinalam que eles são monstros porque têm umas capacidades mentais de nos manterem presos. Portanto, de transformarem a sua presa numa presa muito fácil porque nós humanos aproximamos-nos e somos completamente subjugados por eles. E a fogo, que é a protagonista da nossa história, é a última da sua espécie e vive muito atormentada por ser um monstro. Porque ela é muito boa pessoa. E o pai dela era horrível, era um monstro no sentido da criatura, mas também no sentido, como a gente normalmente usa essa palavra, mesmo de ser uma pessoa horrível, que torturava as suas presas. Era mesmo muito maldoso. E a fogo vive com esse legado. Estas duas histórias, à partida, não teriam grande ligação. E quando eu comecei o Bitter Blue, fiquei um bocadinho a pensar, mas porquê que o fogo está aqui no meio? Porque o fogo, como já disse, é passado para 40 anos antes do Graceling e o Graceling passa-se apenas 8 anos depois deste. Portanto, este segue-se a 8 anos depois do final do Graceling, aproximadamente. E a Bitter Blue é uma personagem que já aparece no Graceling. Uma personagem que, na altura, era criança. Então, aqui a Bitter Blue é uma rainha. É a rainha de Monseca, que é um dos sete reinos. E no início da nossa história aqui, ela tem 18 anos e ela se foi ao trono com 10, quando o pai morreu. E ela tem aqui uma missão muito, muito, muito complicada. Porquê? O pai dela era um Graceling e não era um Graceling qualquer. Era um Graceling cujo poder dele era mentiras que toda a gente acreditava. Ou seja, ele dizia uma mentira qualquer e a mente das pessoas era completamente inovoada e elas acreditavam piamente no que ele estava a dizer. Ela era uma pessoa horrível e levava as pessoas a fazer tudo. Troturava as pessoas. Obrigava-as a cometer crimes. Obrigava-as a agredirem-se umas às outras. Quando ele batia em alguém, alguém dizia ei, bateste-me. Ele não, não. Foste tu que bateste a ti próprio. E as pessoas acreditavam. Ele conseguiu destruir a mente de milhares e milhares de pessoas. E a Beter Blue, agora que está no trono e que se viu ao trono muito nova, vê-se aqui com um grande problema porque o reino dela continua a ser um reino com base em mentiras. Vê mentiras em todo lado, enganos em todo lado e as pessoas a viverem com os traumas do passado, os traumas de 35 anos de reinado deste antigo rei, do pai dela. A Beter Blue foi salva pela mãe porque a mãe apercebia-se das mentiras do marido e fazia de tudo para tentar combater e tudo para ensinar a filha a combatê-lo mentalmente para não deixar que ele a manipulasse e fez de tudo para salvar a Beter Blue e foi graças a ela que a Beter Blue conseguiu sobreviver. Mas ela agora, que é adulta, vê-se completamente presa. Está presa ali na torre do castelo onde tem papelada e papelada e papelada e não percebe nada do que se passa à volta dela e não percebe como é que as coisas não conseguem voltar a um feliz antigamente. Então ela um dia decide sair da torre à noite e ir explorar a cidade dela sozinha. A sua própria cidade onde ela nunca esteve e ir passear à noite e conhecer o seu povo. Lá obviamente faz umas amizades bastante peculiares e começa-se a perceber que as coisas estão ainda piores do que ela pensava. Ela vê coisas a serem roubadas que quando ela pede os documentos essas coisas nunca existiram, em primeiro lugar. Descobre que a maior parte da população dela não sabe sequer ler nem escrever enquanto as estatísticas que ela recebe dizem que mais que 80% da população sabe ler e escrever. Então ela começa a ver cada vez mais incoerências e começa-se a perceber que as pessoas em que ela mais confia são se calhar quem está por trás daquilo. E então ela começa a suspeitar de toda a gente e não tem ninguém que a possa ajudar e ficando-se completamente sozinha. Esta é a base da história. É a Peter Blue tentar desvendar todos os mistérios do passado tentar perceber o que é que o pai de facto infligiu porque ela percebe-se que para descobrir e para corrigir o que está mal neste momento ela vai ter que mergulhar ao passado vai ter que perceber exatamente o que é que o pai andou a fazer exatamente o que é que ele fez para as coisas chegarem àquele ponto e porquê. Então este livro todo é uma busca pelo passado é um mergulhar nas memórias é um mergulhar em traumas e é acima de tudo a jornada dela a descobrir. Não é tanto pela revelação do mistério mas é mesmo pela jornada. E porquê que eu digo isto? Porque aqui é que as histórias se unem e é aqui que tudo faz sentido. Nós começamos este livro e poderíamos lá estar a pensar como eu pensei inicialmente este devia vir exatamente a Ciro Graceling estava bom porque é uma continuação mais direta mas este livro tem tudo a ver com o fogo é uma fusão perfeita das duas histórias e nós leitores que já vimos já lemos o primeiro já lemos o segundo chegamos aqui e conseguimos de facto unir estes pormenores e daí algumas revelações que Peter Blue a certa altura alguma coisa que ela descobre nós percebemos ok, eu já sabia isto porque já li um dos outros livros por isso é que eu digo que o foco do livro não é tanto o revelar dos mistérios é a evolução é o caminhar é o crescimento dela as decisões que ela toma e toda a teia que ela vai desfazendo para tentar perceber todos estes mistérios e todas estas mentiras e desfazê-las é um livro lá está que também tem uma base em romance como nos outros mas eu diria que dos outros todos este é o menos romântico claro que tem histórias de amor aqui por trás mas a Peter Blue tem tem um mau exemplo viu o pai estar tão mal a mãe não tem grandes exemplos de casais que se deem simplesmente bem romanticamente vá e então a relação dela acaba por ser um bocadinho diferente não é uma relação amorosa daquelas que nós ficamos ai agora eles vão se casar e ser felizes para sempre não nós nem sequer esperamos que nada disso aconteça por causa do tipo de personagem que é e por causa do tipo de história que é ainda assim aparecem muitas histórias de amor por trás e a coisa que me deixou a série felicíssima aparecem imensos personagens dos dois livros eu não estava nada à espera assim quando começaram a aparecer personagens do primeiro eu pensei ok está perfeito está ótimo personagens que aparecem que eu adorei saber o que é que lhes vai acontecer adorei ver a evolução deles adorei 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 se gostaram do primeiro vocês têm que ler este porque têm aqui as personagens outra vez mas mais do que isso aparecem personagens do fogo e eu fiquei fiquei deslumbrada fiquei mesmo maravilhada não estava à espera precisamente que há uma diferença temporal tão grande como já vos disse de 40 anos para um e depois de 8 anos para o outro não estava mesmo nada à espera e são reinos completamente diferentes e fiquei super 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 contente quando começaram a aparecer pormenores e eu será 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 e quando estas personagens aparecem eu fiquei mesmo mesmo muito feliz então foi uma excelente continuação gostei muito desta desvenda de mistérios e este livro acabou por unir os dois na perfeição só para referir que este livro tem mapas como os outros também então nós começamos aqui só com os mapas só para mostrar aqui um bocadinho e em cada parte do livro nós temos uma ilustração ilustrações que correspondem muito muito bem à história que nós estamos a presenciar à história que estamos a acompanhar a momentos a personagens estão muito muito bem conseguidos e depois este livro fala também muito de mensagens encriptadas nós temos aqui em diversos momentos os símbolos que são usados para essas linguagens e para essas mensagens e é um livro que está muito muito bem conseguido cada capítulo começa com uma chave no título acho que consegui mostrar aqui outro portanto todos eles são assim e faz todo sentido porque são as chaves para descobrir todo o passado no final temos uma nota muito curiosa escrita por uma personagem daqui um Graceling personagem que eu gostei muito pessoalmente e aqui no final temos uma nota ele é obrigado a escrever os dados de todas as personagens que entram neste livro e então temos aquilo de ponto de vista dele e é assim muito cómico está muito muito engraçado gostei muito e no final temos assim algumas ilustrações que têm a ver com coisas que são descritas no livro tem tudo isto tem relação com a história e está de facto uma edição muito 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 bem conseguida o próximo a autora já o escreveu já está publicado chama-se Winter Keep eles mudaram as capas todas eu vou deixar aqui a próxima são lindas eles agora têm capas todas a condizer com estas e são 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 lindas 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 ilustrações e a autora está a escrever o quinto penso que ainda não saiu portanto este quarto eu fui buscar a sinopse e foca-se também na Bitter Blue anos mais tarde e em algumas personagens que são aqui relatadas também que entram nesta história e também estou a sério com a minha ideia este e queria mais não é? e queria já continuar o próximo espero que continue na mesma linha este não foi o meu preferido nem de perto nem de longe mas gostei muito da forma como uniu as histórias gostei muito da forma como desvendou aqui as tramas todas mas eu quero deixar aqui um grande 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 aviso se vocês estão a pensar ler este livro porque apesar dos outros terem os seus pontos de intraspação de nos levar a refletir e têm todos eles de uma forma ou de outra coisas relacionadas com traumas com luto e essas coisinhas todas este livro eu acho que a nível de questões de saúde mental é o mais forte precisamente porque o pai da Bitter Blue obrigava tanta gente a cometer coisas horríveis então este livro além de lidar com traumas com medos com inseguranças e com lutos quero-vos deixar aqui um aviso para depressão para abusos físicos e mentais para violência para automutilação e para suicídio este livro explora aqui coisas muito complicadas precisamente por causa destes traumas todos portanto considerem-se avisados que este livro vai tocar aí em sítios um bocadinho mais complicados ainda assim é uma leitura que se faz bem e nós parece que nos agarramos à protagonista e à força dela para superar isto tudo que é uma miúda tem 18 anos aqui não é uma história de princípio, meio e fim é mesmo apreciar o caminho e o crescimento dela e por isso é que não me surpreendeu que o próximo volume seja também sobre ela ela fez esta jornada para chegar onde está e faz sentido agora nós vemo-la crescer portanto muito curiosa para ler o próximo e espero não deixar um intervalo de tempo tão grande porque acho que é o final deste com vontade de continuar e de voltar a reler é de ser o mesmo voltar porque este tem tantos pormenorzinhos que unem os outros dois e como eu já disse eu já li o wrestling há algum tempo e o fogo já foi há um ano um ano e tal e eu fiquei com pena de não os ter lido mais seguidos porque sei que teria apreciado ainda mais esta jornada e é isso pessoal digam-me aí embaixo se já conheciam estes livros se ficaram curiosos se têm curiosidade em os ler se gostam de fantasia com romance como eu deixem-me tudo aí em baixo não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo e tal a fiquem-me e vos leituras